E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende falando com vocês para o YouTube, Facebook, Instagram e nossos grupos no Facebook, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. Pessoal, vem aqui uma mega notícia para vocês, uma oportunidade que vocês não podem perder. Até anotei tudo no meu caderno aqui, pessoal, porque a informação é top. A primeira feira de profissionais Obra Max. Pessoal, você não pode perder. Anotei aqui para vocês saberem um pouquinho sobre a primeira feira de profissionais da Obra Max. Pessoal, é uma feira com muitas oportunidades para você que é profissional de qualquer área da construção civil. Primeiramente, a feira é aberta para todo mundo e é convite para todos os profissionais da área de construção, pessoal. Nela vão estar lá expostos diversos fabricantes, os melhores, os maiores fabricantes no Brasil e vai ter muito curso gratuito para você lá na feira da Obra Max, a primeira feira de profissionais da Obra Max. Pessoal, lá nós vamos ter cursos práticos aí nas áreas da construção, elétrica, hidráulica, pintura, drywall e muito mais. Beleza, Franz? Mega notícia, curso grátis, uma oportunidade para todos os profissionais. Mas aonde vai ser isso, pessoal? Vai ser na Obra Max em São Paulo. Pessoal, a Obra Max é o atacado da construção civil. Ela fica, pessoal, na Avenida do Estado, 6313, na Moca, em São Paulo. E essa primeira feira de profissionais vai ser do dia 6 ao dia 10 de novembro. Então, pessoal, o convite está feito para você de todas as redes sociais do Azulejista para estar lá nesse dia e aproveitar tudo que essa feira vai trazer para você. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e para você se inscrever com antecipação para fazer parte desse evento, nesse vídeo ou na descrição, em cima ou embaixo aqui, vai ter a descrição, pessoal, dessa feira. E vai ter o link para você clicar e já fazer sua inscrição e ter mais informações sobre a primeira feira de profissionais Obra Max. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, Franz Rezende para vocês. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.